Eu estou grávida. Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Ai, não sabe a alegria que você me deu. Eu vou poder me livrar daquela tal de Maria Desamparada. Toda felicidade, num único instante, pode escapar de nossas mãos. Espero que eu possa me perdoar, porque eu não consigo. Do que está falando, meu amor? A Helena está esperando um filho. Meu. Nesta quinta, 5h15 da tarde. Triunfo do amor.